Bahia candidato ao título do Brasileirão? Calma que eu já vou te explicar essa história. Fala meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Como vai vocês? Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece. Eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você ajudar o canal aqui. Consequentemente, o nome do esporte Clube Bahia. Peço também que você se inscreva encarecidamente para ajudar a gente a chegar a 5 mil inscritos. Estamos muito perto dessa marca. Eu conto muito com o teu apoio, com o apoio de toda a nação tricolor para me ajudar a chegar nesse objetivo. Falta ao menos de 900 pessoas para isso. Eu conto muito com o teu apoio clicando no botão de gostei e de se inscrever também. Já vou começar esse vídeo para a gente não perder tempo para te explicar essa história. Também, obviamente, para dar minha opinião sobre isso. Bom, meu povo. Ao fim de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, atualizou as probabilidades de chance de título de ida a Libertadores e rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A. E por mais curioso que seja, a Universidade elegeu o Bahia como favorito após a sétima rodada ao título do Brasileirão, com 11,8% de chance de título. Logo após, vem a equipe do Flamengo, com 11,4% e, na sequência, o Atlético Paranaense, com 1,5%. O Tricolor ainda é a equipe do Campeonato Brasileiro, com a maior probabilidade de ida a Libertadores, com 54,7% de chance. Logo após, vem a equipe do Flamengo, com 53,8% e, por fim, o Atlético Paranaense, com 50,4%. Outro dado que conforta e muito a nação Tricolor é de que o Bahia tem apenas 3,3% de chance de ser rebaixado. E dá para ficar ainda melhor. A Universidade também colocou o Vitória como o maior candidato a disputar a segundona na próxima temporada, com 61,1% de chance após o fim da sétima rodada. O Bahia, nesse momento, ocupa a segunda colocação do Brasileirão com os mesmos 14 pontos do líder Flamengo e só perde no saldo de gols. Você também concorda com essa estatística? Deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber a tua opinião. O Bahia, nesse momento, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, é a equipe com maior probabilidade de chance de título, com 11,8%, ou seja, após o fim da sétima rodada. Será que a gente vai conseguir manter isso? Vou dar minha opinião. É muito óbvio que a gente está apenas na sétima rodada e ainda é muito cedo para a gente falar sobre isso. A gente não deveria nem estar falando ainda sobre o título do Campeonato Brasileiro, mas é no mínimo curioso ver que a Universidade Federal de Minas Gerais coloca o Bahia, nesse momento, como o grande favorito a vencer o campeonato na frente do Flamengo, atual líder do campeonato, que, no meu ponto de vista, tem um melhor elenco e com mais condições de título do que o Bahia. Para mim, o Campeonato do Bahia não é de título. Já falei isso aqui com vocês. O Campeonato do Bahia é de afirmação. É de fazer com que esse time se estruture dentro do Campeonato Brasileiro e nas primeiras páginas, na primeira página da tabela. É nas primeiras posições. Esse é o Campeonato do Bahia, de afirmação. Não necessariamente se pensa em título nesse momento. Mas eu não acho também que é totalmente irresponsável da nossa parte dizer que esse elenco não tem mínimas condições de título. É muito pequena, a gente sabe muito disso, mas o time do Bahia vem jogando para estar no topo da tabela, encarando cada jogo com uma final e jogando bem. O jogo contra o Atlético Mineiro, eu trouxe na análise aqui para vocês, eu comentei da importância defensiva do time do Bahia, o quanto essa equipe era organizada, o quanto essa equipe era disciplinada também. Isso tudo conta no final. Poucas equipes nesse Campeonato Brasileiro têm a mesma organização defensiva do que o Bahia. Eu confesso para vocês que eu estou assistindo a equipe do Fluminense jogar atual campeão da Libertadores e é simplesmente incrível o quanto o Fluminense tem um sistema defensivo muito frágil, o atual campeão da Libertadores. O próprio Flamengo, que deu uma arrumada agora, mas que há pouquíssimo tempo atrás, também estava sendo duramente criticada. O atual bicampeão brasileiro, a equipe do Palmeiras, não está jogando o seu melhor futebol. Vem oscilando, vem jogando jogos maus, jogos ruins, outros jogos bons. Mas o que é que eu quero chegar nisso? O time do Bahia está se mostrando ser uma equipe constante, organizada, com um sistema defensivo muito sólido. Tudo isso faz a diferença. O Bahia fez, e tem até aqui, um dos melhores ataques do campeonato. Fez gol em todos os jogos e não sofreu gols em alguns, em jogos muito importantes. Pelo menos no jogo contra o Atlético Mineiro, a gente sofre um gol de falta, uma bola parada. No jogo contra o Botafogo, a gente sofre um, mas consegue fazer dois na casa deles e consegue vencer o jogo. Assim, se a gente for colocar na balança, se a gente for analisar tudo o que vem fazendo o Bahia até aqui, os dados e todas as estatísticas, estatísticas, perdão, que o time vem liderando, o Bahia pode ser colocado, sim, como uma das favoritas, pelo menos aí da Libertadores. Isso eu acredito fielmente. Eu acho que o Bahia pode e deve conseguir uma vaga na Libertadores, se conseguir manter, não esse futebol, porque isso é impossível, manter o mesmo estilo de jogo, o mesmo estilo de jogo não, mas manter a mesma capacidade de conseguir resultados, de concentração, de desempenhos em 38 rodadas. Em algum momento você vai oscilar, em algum momento você vai sofrer com lesões, você vai sofrer com ausências, como a gente deve sofrer agora na lateral direita. Eu vou explicar e vou falar mais sobre a situação do Santiago Áreas no próximo vídeo que sair aqui do canal. Mas a gente vai ter de soques, a gente vai ter problemas para manter o mesmo nível de desempenho. E é óbvio que a gente não pode contar com esse mesmo tipo, essa forma como a gente vem jogando, esse crescimento, a gente não pode contar com isso nas 38 jogos. A gente precisa ter pés no chão, ter calma, ter humildade, saber reconhecer cada momento. Mas assim, o limite não tem para sonhar. O torcedor pode ser feliz, o torcedor tem que se agarrar mesmo ao momento. É como eu vim falando e como eu já falei diversas vezes, o torcedor do Bahia já sofreu muito nos últimos anos para estar com medo ou para não se agarrar àquilo que está vivendo ou para não comemorar, para não desfrutar tudo isso que o time vem conseguindo fazer até aqui com medo de dar errado no final. A gente tem que viver o hoje, a gente não tem que viver o amanhã. O amanhã ainda é incerto. A realidade é hoje. A realidade é que o Bahia é o líder do Campeonato Brasileiro junto com o Flamengo com os mesmos 14 pontos da equipe carioca. É se agarrar ao presente e obviamente almejar o futuro, mas se agarrar ao presente e desfrutar desse momento. O torcedor do Bahia merece ser feliz. No próximo jogo na Arena Fultinova, a gente vai ter mais um desafio contra a equipe do Fortaleza, que não é obviamente a primeira colocada, mas é uma chance que a gente tem de conseguir a liderança do campeonato em caso de tropeço da equipe do Flamengo. Logo depois, Criciúma. Logo depois, a equipe do Flamengo. Pode ser um confronto direto pela liderança do campeonato. Cara, olha o momento que nós estamos vivendo. Não quero colocar ainda o boi onde a carroça ainda não alcança. O jogo do Flamengo é bem depois. Vamos focar no jogo do Fortaleza, que pode nos dar a liderança na Fultinova na quinta-feira que vem. Então é isso. Eu acho curioso a Universidade trazer isso aqui e colocar o Bahia, apontar o Bahia como favorito na frente do Flamengo, mas reconhecendo que ainda é muito cedo para falar sobre isso, que a gente tem muito campeonato ainda para disputar, vão ter muitos jogos. O Bahia não vai conseguir vencer todos os jogos, não vai conseguir manter o mesmo desempenho e obviamente, estatística, probabilidade, conta muito com isso, com o tipo do adversário, Fortaleza, Criciúma, que a gente vai enfrentar pelo caminho e de forma recente para ir traçando essa probabilidade. Também tem a questão do elenco e tudo isso é levado em conta. Eu acho que o time do Bahia tem sim um dos melhores elencos, pelo menos a parte de cima do Campeonato Brasileiro. Pode não ter em nomes, mas em futebol jogado eu acho que o Bahia consegue pelo menos nas principais posições ter uma reposição boa. Na zaga a gente tem o Vitor Cuesta, deve ter a volta do Vitor Hugo ou não, ainda não se sabe se ele vai continuar por aqui, mas enfim, se for ficar, também é uma excelente opção. A gente tem uma boa opção na lateral direita com Arias e Gilberto. Gilberto não vive o seu melhor momento, tudo bem, mas é um jogador que já se mostrou ser muito importante, tem um desempenho bastante satisfatório no Benfica, por exemplo, de Portugal e aqui no Bahia também eu espero que o Gilberto consiga se reencontrar com essa ausência dele e do colombiano. Na lateral esquerda a gente vai ter a chegada do Iago e depois vai ter a manutenção do Luciano Juba por ali, muito provavelmente. No ataque a gente tem um Oscar Stupian que mesmo não sendo titular, mesmo não tendo muitos minutos, eu acho um excelente jogador, eu acho que pode nos ajudar muito mais e pode ter muito mais minutos do que ele vem tendo. Tem um Biel que já mostrou no Campeonato Brasileiro do ano passado o bom jogador que é e ainda com margem de crescimento, ele é muito jovem, se não me engano tem apenas 23 anos. Tem o Ademi que por mais que às vezes erre alguns lances, mesmo que não tenha um aproveitamento tão bom assim, é um jogador sempre importante, sempre útil e quando entra às vezes dá conta do recado. Então é mais uma boa opção que a gente tem no ataque além do Rafael Ratão que sempre deixa os seus golzinhos, sempre salva a gente no segundo tempo. É um elenco que no papel não pode ser tão brilhante como o elenco do Flamengo ou do Palmeiras nesse momento, por exemplo. Mas em termos de futebol jogado e aquilo que o time vem correspondendo, principalmente ao Rogério Senne, isso a gente não pode negar que é uma das melhores times sim. O Bahia é um dos melhores equipes do Campeonato Brasileiro no sentido de bola, de futebol rolando. Tem ideias muito boas, é muito cedo para a gente falar, o time vai oscilar, vai perder jogos, mas tudo isso não tira o meu pensamento de que esse time pode sim chegar longe, o elenco que é isso, o elenco está mostrando, os vídeos dos bastidores que a gente soltou ontem aqui no Rio, para quem não viu, a fala do Danilo e a fala depois do Rogério. O Rogério perguntando, poxa, quando é que vocês vão acreditar que vocês podem estar na parte de cima da tabela? O Danilo falando, o campeonato de afirmação de querer estar lá em cima, de lutar cada jogo por isso, de entender que cada jogo é uma final, tudo isso no final conta, tudo isso faz a diferença, um time vencedor começa na mentalidade. E quando esse time, demonstrando para mim, com esse tipo de fala, com esse tipo de afirmação dentro do vestiário, eu não tenho dúvidas que daqui a algum tempo, eu falo isso aqui direto, que o Bahia vai conseguir um título de maior expressão. E nesse campeonato brasileiro, eu não duvido que o time consiga também chegar no G4, por exemplo. O próprio Fortaleza conseguiu isso recentemente, com condições muito inferiores do que a gente tem hoje. O Fortaleza vem fazendo um trabalho fantástico, então por que a gente não pode? Quem disse que o Bahia não pode chegar na parte de cima da tabela ou disputar? O Bahia vem disputando todos os jogos aqui com os times de cima de igual para igual. Por que nesse momento a gente não pode? Por que a gente não pode sonhar? Por que a gente não pode desfrutar desse momento? Entendem o recado? Desfrutem do momento, acompanhem o time, todos os jogos, acreditem com os jogadores, junto a gente vai perder jogos. A semifinal da Copa do Nordeste eu não engulo até hoje. Eu fico muito chateado por a gente ter deixado um campeonato escapar das nossas mãos, era uma probabilidade de título muito grande, mas já passou. E esse elenco ir amadurecendo e entendendo e na verdade correspondendo dentro do campo nas principais competições do ano, para mim é aquilo que alimenta o coração e que faz eu querer acreditar e querer se agarrar a essa possibilidade de libertadores, de competição internacional, de fazer um excelente campeonato brasileiro, porque a torcida do Bahia merece. É isso meu povo, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, mas na rádio vai sair um vídeo no canal, então acompanha, vai ter dois vídeos hoje aqui para vocês, para vocês assistirem. É isso, muito obrigado, tamo junto, se você gostou não se esquece de se inscrever. Valeu, tamo junto.